Eu sei que vocês estão ansiosíssimos para comentar essa reportagem com o Dé, que tal esse projeto? Olha, a gente pode falar várias coisas, né? Eu acho que uma primeira questão, lembrada pelo entrevistado, o Estado é laico. O que significa isso? Significa que o Estado deve ser indiferente a todas as religiões, para que ele possa garantir a liberdade de fé de todas as religiões. Então, quando um deputado como esse, deputado, né? É um deputado. Quando um deputado como esse, pega a Bíblia, que é um texto cristão e o Velho Testamento chamado é judaico, mas a versão judaica do Velho Testamento não é idêntica à versão cristã do Velho Testamento, em todos os detalhes. Quer dizer, quando ele pega um livro da tradição judaico-cristã, cristianismo no caso, e ele transforma isso em objeto de lei, não pode, porque significa que daqui a pouco o Estado deveria dar conta de textos budistas, muçulmanos, textos do candomblé, entende? Quer dizer, do judaísmo também, fora o Velho Testamento. Então, o Estado de direito, o Estado laico, ele tem que ser indiferente às religiões, porque é isso que garante a liberdade religiosa. E gente como essa, que é tonta, não entende isso. E a outra coisa é, evidentemente, o fato de que são várias as versões, protestante de um jeito, católico de outro, judeu de outro. Ele está falando de que Bíblia? Prova é de que ele é um ignorante. Não há nenhuma possibilidade de se trazer o projeto como algo concreto, por várias razões. Uma é essa, que o Poder lembrou, é inconstitucional no sentido de que a fé está lá em cidade. O Estado laico não é um Estado ateu. O Estado laico é aquele que nem favorece nem prejudica religião alguma. Isto é, é aquele que assume uma postura de cuidar para que a religião não seja impedida, mas também não oferece nenhum tipo de apoio e nem de prejuízo direto. Por outro lado, do que eu li do projeto, ele não tem nenhum tipo de responsabilização. Isto é, quem fizer a alteração não será punido, porque não há uma punição prescrita. Portanto, ele acaba sendo indiferente. Nesse sentido, acho que é algo que tem uma impossibilidade interna. Eu, nesse momento, fico um pouco, eu não gosto de trabalhar no campo do anedótico para essas coisas. Eu fico mais entristecido que pessoas que queiram a seriedade no campo das religiões, que coloquem uma condição como essa, como defesa da religião. Acho que há outras coisas para se fazer que pode defender mais até do que a intenção do próprio deputado, que eu não digo que seja incorreta no sentido da crença dele, mas que acaba produzindo muito mais, o engraçado, do que, de fato, do efeito que ele deseja. Mas agora, o deputado apresenta um projeto, o parlamentar apresenta, sabemos que muitas vezes, tem muitas coisas que as pessoas dizem, não é possível que está sendo apresentado isso, mas a preocupação é, passou na Câmara. Então, ninguém leu, ninguém presta atenção, ou ele recebeu apoio de muita gente. Quer dizer, é um projeto, inclusive, como disse o Cortella, que você não prescreve nem a punição, então não tem nem pé nem cabeça. É uma perda de tempo, perda do salário dos caras, o país tem um monte de problema e esse tipo de projeto não protege a religião, se é isso que ele quer fazer. Só, como bem disse o Cortella, torna ridícula a intenção e revela a profunda... Ele é pastor, né? Revela a profunda ignorância dele com relação ao que significa essa... Porque a Bíblia não é um livro só, inclusive, né? A Bíblia são vários livros. É quase uma biblioteca a Bíblia, não é um livro só. Então, esperamos que os senadores leiam, não é? Se era melhor que eles derrubassem isso aí, né? Então, eu vou te dizer, é um livro só.